Oi, Datena, bom dia, bom dia a todos. Informação que foi confirmada agora pra gente pela assessoria do próprio ministro, né? O ministro Fernando Haddad veio pra São Paulo, onde tinha até uma agenda pública prevista pra manhã de hoje, que foi cancelada por causa de uma tentativa de assalto que ocorreu no imóvel da família dele na zona sul de São Paulo, região ali de Indianópolis. A informação que a gente recebeu é de que criminosos tentaram invadir o imóvel durante a madrugada e não conseguiram. Eles chegaram a arrombar um dos portões da entrada da casa, mas não se sabe por que ainda não conseguiram efetuar a entrada no imóvel. A Polícia Federal foi... E ele tava lá? Não entendi. Se o ministro tava lá, tava lá, tava dormindo. Isso foi por volta de três da manhã e ele só percebeu de manhã. Quando acordou, começou a movimentação na casa e aí perceberam que o portão estava arrombado. Imediatamente a Polícia Federal foi acionada, está lá neste momento fazendo a segurança do local e investigando o que de fato aconteceu. O ministro tá bem, não tá ferido, ninguém ficou ferido nessa ação e agora a polícia tá em busca das imagens de câmeras de segurança que o próprio imóvel tem pra identificar quem foram os homens que tentaram invadir a residência do ministro da Fazenda nessa última madrugada na Zona Sul de São Paulo.